Olá assinantes, meu nome é Paulo Ricardo, faço parte do time de cripto aqui da Monê e hoje nesse tutorial eu vou trazer aqui para vocês quais aí os primeiros passos que são necessários para que a gente venha a explorar um pouco mais o marketplace, o OpenSea, o marketplace de NFTs. Vou mostrar para vocês aí como que é fácil a conexão da nossa Wallet diretamente aqui na plataforma e com isso deixar aí a nossa carteira apta e configurada para comprar e procurar os NFTs aqui no marketplace da OpenSea. Então primeiramente o que é importante a gente aí fazer é conectar diretamente ao site, OpenSea.io e o processo de conexão das nossas carteiras é basicamente o mesmo que nós realizamos aí nas plataformas DeFi, por exemplo aqui ao lado direito eu tenho a minha carteira MetaMask, essa é uma carteira específica para comprar NFTs, então eu já tenho a minha carteira devidamente cadastrada, né, configurada, toda a parte de segurança aí realizada e o que que nós inicialmente pretendemos fazer aqui? Ao lado direito nós temos essa opção aqui de carteira, né, esse desenho aqui, esse login de carteira e aqui para quem ainda não conectou, no caso eu vou desconectar a minha carteira e para vocês aí inicialmente que vão estar visualizando esse tutorial, nós voltaremos aqui novamente nesse logo de carteira, né, nesse símbolo e vai aparecer para nós aqui as opções que nós vamos utilizar para conectar, então a mais utilizada no momento é a MetaMask, então eu seleciono ela aqui ao lado, nesse meu caso, como eu já tenho acesso à plataforma, ele já verifica aqui o meu login, né, o meu nome de usuário, o saldo que eu tenho na carteira, então eu já tenho aqui a minha conexão OK e o endereço do meu, o endereço da minha carteira vinculado à plataforma, isso já identifica aqui que eu estou logado no próprio marketplace. O passo inicial para quem vai aí realizar o primeiro acesso é o seguinte, após a conexão da carteira, nós acessamos aqui o menu flutuante na parte de perfil, né, profile, ele vai me redirecionar aqui para, no caso para as coleções que eu tenho na minha carteira, né, deixa eu achar aqui a opção correta, settings. Certo, então, o primeiro acesso, ele é necessário ser realizado e, obviamente, após esse passo de conexão da nossa carteira, nós temos que vir aqui para a parte de profile e criar aqui o nosso nome de usuário, conforme eu coloquei aqui, colocar aqui também o endereço de e-mail, é importante deixar isso vinculado na conta da OpenSea e aqui também a nossa carteira já vai estar registrada, né, devido à nossa conexão com a carteira, com a MetaMask. Então, os passos básicos iniciais são esses, né, para a gente conectar a nossa carteira da MetaMask e, eventualmente, vir aqui no profile, colocar os nossos dados, preencher com o nosso e-mail e aí ter a possibilidade de voltar para a página inicial do Marketplace e explorar aí todas as coleções e o que a plataforma tem a nos oferecer. E uma dica bem legal a respeito disso é que, descendo a página, nós podemos visualizar de cara as coleções que estão em evidência nesse momento, né, disponíveis aí para compra e aqui embaixo também dá um parâmetro para nós, para que a gente possa verificar quais aquelas coleções que estão sendo mais negociadas aí nas últimas 24 horas. Então, se de repente a pessoa não tem aí um NFT específico para que ela possa procurar, nós, através desse menu, vamos dizer assim, né, dessa parte aqui do site, vai estar listado para a gente aqui as coleções aí que tiveram maior volume de negociação. Então, como exemplo, eu vou até mesmo utilizar aqui o mais conhecido, né, que são aqueles NFTs dos Mutants, os Body Apes, né, é uma outra coleção essa aqui, faz parte aí da coleção principal deles, mas, a título de exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os passos, né, para que a gente possa navegar de forma mais eficiente no Marketplace. Então, após escolher a coleção, é interessante também a gente notar que ao lado esquerdo nós temos o nome da coleção, né, os criadores, né, aqui, no caso, o Yuga Labs, que é o desenvolvedor aí de todas essas coleções, né, e o mais importante é notar que a conta está verificada na OpenSea. É um dado interessante também porque evita que a gente possa acessar uma coleção aí que, de repente, possa ser pirateada ou não seja realmente oficial, né. Então, o que a gente deve observar no Marketplace da OpenSea? Além da própria coleção, né, os dados básicos, a questão do volume dos NFTs que são negociados aqui, diretamente na plataforma. Então, por exemplo, a respeito dessa coleção, nós temos aí 425 mil etéreos, né, negociados na plataforma, né. Esse Full Price significa o preço mínimo de venda que cada NFT aqui nesse momento está sendo negociado. e o quanto de coleção, quantos disponíveis, né, quantos itens disponíveis essa coleção tem. Aqui do lado direito mostra também dessa coleção toda. Nós temos aí 13.100 pessoas que são donos, né, de cada NFT listado aqui. Aqui embaixo nós vemos os modelos que tem disponível, né, e o custo de cada um. Por exemplo, esses daqui, os primeiros aqui da, dessa coluna, né, tá sendo negociado aí a 18 etéreos, né. Um preço até bem relativamente aí, bem significativo no momento, né. E pra que a gente possa filtrar isso de forma mais eficiente, eu tenho aqui ao lado direito a parte de Price, no caso aqui Low e High. Eu quero, de repente, filtrar os NFTs mais baratos dessa coleção. Então, eu venho aqui embaixo e seleciono aí um filtro que ele possa vir, é, no caso aqui já até está, né, ele tá Price Low to High. Então, significa que ele está aqui do mais barato ao mais caro. Eventualmente eu quero saber qual que é o mais caro. Então, eu vou clicar aqui em Price High to Low. Ele vai mostrar pra mim aí o NFT que tá sendo, os NFTs, né, que estão sendo negociados aí com um preço realmente muito alto. Então, temos alguns exemplos aqui desse modelo, por exemplo, né, com 3.333 etéreos, outro aqui com 1.500 etéreos, né. É interessante que você pode clicar no NFT. E aqui nós vamos ter aí mais algumas informações a respeito desse modelo, né, relacionado ao preço, o valor em dólares, a quantidade de etéreo. Aqui embaixo também tem algumas informações relacionadas às ofertas que já foram feitas, né, os lances que já foram feitos aqui pra compra e venda desse NFT. Ao lado esquerdo aqui também nós temos a descrição desse NFT, né, quais as propriedades que ele possui relacionado a raridades e outras características. E voltando aqui pra parte inicial, eu posso fazer um novo filtro aqui com os que foram, de repente, listados recentemente. E aqui também com os preços aí relativamente bem diversificados, né, cada modelo aqui 19 etéreos, 35 etéreos, né, 22 etéreos. Então, varia bastante. E voltando pra página inicial, que é em todo caso onde fica a nossa conta, eu posso clicar aqui novamente ao lado direito, venho em Profile. E nesse momento, o que que acontece aqui? Quando nós clicamos em Profile, eu tenho acesso diretamente à conta que eu criei. Então, eventualmente, eu volto aqui pra minha própria página, aonde está sendo listados no momento os NFTs que eu tenho nessa própria carteira, né, na minha própria carteira aqui da MetaMask. Eu tenho alguns NFTs que já foram adquiridos no marketplace da própria, do próprio OpenSea. Então, todos os NFTs que nós compramos, eles ficam vinculados ao nosso endereço da MetaMask, né, porém, ficam listados aqui também. Pra que a gente possa visualizar a questão de preço e quantos NFTs nós temos, né. Então, é a nossa página inicial aqui pra acompanhar aí toda a dinâmica dos NFTs que nós estamos adquirindo aí. Ao lado direito, existe a possibilidade também de quê? Tanto você pode comprar os NFTs, mas também existe a possibilidade de, eventualmente, você que mette com algum tema artístico, né, ilustrações, enfim. Em dado momento, você queira criar a sua própria coleção, existe a possibilidade de criar uma coleção e colocá-la aqui, os seus NFTs, pra que eles sejam vendidos, né, no próprio OpenSea. Existe essa possibilidade, então, ao lado direito aqui na prática de Creator, nós temos aqui alguns NFTs que eu acabei criando, né, só pra ter uma ideia de como funciona toda a mecânica de criação e uma listagem deles, né. Então, é bem legal também. Outro filtro também bem bacana, né, outra opção aqui é o seguinte. O marketplace mostra diversos modelos, um monte de coleção, então, digamos que uma navegação mais profunda no site, existe a possibilidade de estar favoritando, né, esse NFT. Então, eu posso selecionar aquele modelo que eu desejo comprar e, eventualmente, clicar aqui no botãozinho de coração aqui, né, e deixar isso como favoritos. E, eventualmente, ele vai aparecer aqui na minha tela, né, no meu perfil, todos aqueles que eu favoritei pra que eu venha, eventualmente, aí fazer uma compra, né, ou acompanhar o projeto e ver aí se tá evoluindo, como que, como tá o andamento do mesmo, né. E, voltando aqui novamente, é, outro dado interessante, até mesmo pra que a gente possa ter um filtro aí de coleções, o que procurar, o que achar, é, sempre que a gente tiver interesse em um NFT determinado, é legal a gente ter essa possibilidade aqui de você, de você, deixa eu voltar aqui mais uma vez, de você filtrar atividade de determinados NFTs, né, relacionado à venda, é, o volume de negociação que esse NFT teve nos últimos dias, né, quem tá comprando, quem tá vendendo. Aqui é um exemplo de uma coleção da própria marca reserva, né, então, é, nós podemos visualizar aqui em atividades que, há 15 dias atrás, teve compra, teve venda, né. Nesse caso, especificamente, mostra a atividade da, da minha própria coleção, né, os NFTs que eu, recentemente, adquiri. E, os preços que esses NFTs foram negociados. Aí, pra entender como funciona a dinâmica de negociação dos NFTs e as negociações, diretamente do, da plataforma oficial deles, por exemplo, voltando aqui com, com a coleção da própria reserva em si, nós temos 64 ETHs negociados, né, e, clicando aqui na parte de atividades, eu vou entender que, o fluxo de venda, né, de negociação, dessa coleção como está, e aqui, no caso, nos últimos 90 dias. Eu posso fazer um outro filtro aqui, com 14 dias. Então, a gente consegue acompanhar toda essa curva aqui, né, ele teve uma queda, voltou a subir, e, eventualmente, aqui, está num, está num pico de negociação, né. E, aqui embaixo, eu consigo ver os valores que foram negociados, nas últimas 19 horas, 7 dias. Nós conseguimos, aí, acompanhar toda a dinâmica de compra e venda dos NFTs na plataforma. Então, dando continuidade aqui, no tutorial, referente ao que já falamos aqui, sobre toda essa dinâmica do próprio OpenSea, né, relacionado à exposição dos NFTs, como pesquisar, o que verificar na plataforma, né, tanto na questão de atividade do próprio fluxo de compra e venda dos NFTs, eu vou demonstrar aqui para vocês como é feito agora a compra de um NFT, né. Então, eu vou selecionar aqui uma coleção específica, só a título de exemplo. Por exemplo, eu estou aqui nessa coleção. É uma coleção verificada, né, da NBA. E, aqui, eu consigo enxergar quantos Ethereons, aí, foram negociados, né, conforme expliquei. E, aqui, eu vou escolher um NFT, né, um modelo qualquer, vou clicar em Buy Now. Nesse momento, ele me redireciona para essa tela de checkout. Aqui, ele me mostra o modelo do NFT que eu estou comprando, né, o código desse NFT. Geralmente, aqui, os criadores dos NFTs, eles ganham, aí, 10% da taxa, né, de venda dos próprios NFTs no Marketplace. E, aqui, neste caso, eu tenho o valor que eu estarei pagando aqui, tanto em frações de Ethereum, e, também, o valor em dólares. Lembrando que, após esse procedimento, eu vou clicar em checkout. Obviamente, aqui, ele me mostra uma mensagem, dizendo que eu tenho que transferir mais saldo para completar essa transação, porque, também, eu tenho o valor do NFT a ser pago, e, também, a taxa de transação da rede. Onde, consequentemente, é... A próxima etapa é vir aqui para a carteira MetaMask e concluir, por aqui, o processo de compra do meu NFT. Eu já sei o valor que eu estarei pagando, né, e, consequentemente, aqui, eu vou aprovar, juntamente, com o valor da taxa de rede. Então, nós temos o valor pago pelo NFT e, acrescentando, aí, também, o valor que sempre é cobrado, toda vez que nós realizamos, aí, uma transação via blockchain do próprio Ethereum. Então, essa taxa, ela é dinâmica, né, muda. Então, é algo que, em todo caso, aí, nós só saberemos mesmo na hora, né, que for efetuado a compra. E, feito esse processo de compra, vai ser preciso, né, na verdade, o NFT que nós adquirirmos, aí, vai estar listado aqui na nossa própria conta, junto com os outros, aí, que foram adquiridos recentemente, né. Então, todos os NFTs que nós adquirimos na plataforma da OpenSea, após a compra, eles ficam aqui na plataforma, porém, sempre vinculados ao nosso endereço de carteira. Eventualmente, também, existe a possibilidade de transferir esse NFT para uma outra carteira, para uma outra pessoa. Enfim, existe, aí, também, essas possibilidades. E, consequentemente, após você ter comprado um NFT e, em um dado momento, achar que existe a possibilidade de vendê-lo, até mesmo para ter um lucro em cima dessa compra, também é muito simples de executar essa ação. Vou pegar a título de exemplo, esse modelo aqui. E, nesse momento, ele está sendo cotado a 0,29 frações de Ethereum, né, a um preço em dólares, aí, de 354 dólares. Existe a possibilidade de ofertar, né, de colocar esse NFT à venda com um preço superior ao preço que eu paguei. Então, com uma título de exemplo, se eu paguei 0,2 ETH nesse NFT, eu posso, aqui, colocar um valor, por exemplo, de 0,4, tentando o quê? Vendê-lo com um preço maior, né, daquilo que eu comprei, e, evidentemente, acrescentando, também, a taxa de serviço, tanto do criador, como do próprio OpenSea. É muito interessante ficar atentos a isso, porque, às vezes, a pessoa vende um NFT, mas ela esquece de acrescentar os valores em cima, né, atribuindo, aí, 7% da taxa do criador e, também, 2,5%, que é o valor que a plataforma, ela vai estar, aí, também, recebendo. Então, toda venda de NFT, nós temos que considerar que temos que agregar essas taxas, porque, pode ser que a gente venda com um valor determinado e, aí, existe a possibilidade de ficar no prejuízo, porque esquecemos de colocar essas taxas. Então, neste caso, é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou clicar, agora, em completar a minha listagem, né, uma outra informação, aqui, bem interessante. Para todas as pessoas que forem fazer, executar uma venda, pela primeira vez, na OpenSea, existe uma taxa a ser cobrada, né, em todo caso, essa taxa eu já paguei, mas, no processo de listagem, de venda, vai existir aqui, três etapas, né, um, dois e três, que nós vamos executar, aí, uma única vez, para que, digamos assim, a nossa carteira fique apta, né, a efetuar a venda dos próximos NFTs e, neste caso, não vai ter cobrança adicional, somente o valor das taxas, né, e também das transações que forem feitas aqui, via blockchain. Neste caso aqui, eu vou assinar apenas, né, essa solicitação e já tenho aqui o meu NFT listado, né, com o valor que eu determinei, eu consigo também verificar. Aqui embaixo, fica também a, as referências, né, de listagem dos NFTs. Aqui também eu consigo ver as atividades, basicamente, o mesmo ritmo que nós temos ali, na página principal. Aqui também a gente acompanha a venda de outras pessoas, né, que colocaram os NFTs aí, para, para serem oferecidos no mercado. aqui, em todo caso, eu consigo até mesmo visualizar esse NFT que eu acabei de listar para venda, né, a fração, o valor em dólar. Aqui também o período que essa venda vai ficar, digamos que, em oferta aqui na plataforma, existe a possibilidade de deixar uma venda de uma NFT durante sete dias, quinze dias, até mesmo um mês. Nesse caso aqui, eu coloquei a venda para ficar exposto durante trinta dias, né, então, a gente tem um contador aqui. Um dado interessante também é que se em algum momento eu for cancelar essa venda, eu estarei aí também tendo que pagar uma taxa referente à transação. Então, ah, eu me arrependi, não quero vender, ou preciso colocar um preço mais alto. Eu vou cancelar essa oferta e vou, em todo caso, estar pagando aqui a taxa referente à transação na rede. Então, quanto mais objetivo for a nossa venda do NFT, evita que a gente possa estar, em todo caso, aí fazendo correções. Vou rejeitar aqui, em todo caso, foi um exemplo. E voltar aqui para a página inicial da OpenSea, encerrando mais esse tutorial aqui sobre como comprar NFTs na plataforma, um dos marketplaces aí com maior volume de negociações de NFTs do mercado. Eu fico por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.